O Web TV Redentor, transmitindo via internet A imagem peregrina de São Sebastião, nessa trezena, veio para cá, para Guaratiba Onde será a vigília e a missa de envio com o Santo Padre em julho na Jornada Mundial da Juventude Paroquianos do bairro de Guaratiba foram até as fazendas do Mato Alto e Vila Mar Para acolher com muita alegria o arcebispo do Rio e presidente do Comitê Organizador Local da JMJ Dom Orani João Tempesta Dom Orani abençoou o local e pediu a intercessão de São Sebastião Para todos que trabalham para a jornada, para que caminhem com fé rumo à JMJ Quando a cidade foi fundada, ela teve a possibilidade de ter como Padre São Sebastião O Estado de Estado trouxe essa imagem, aqui é uma cópia, para ficar aqui no Rio de Janeiro Lembrar da vida, da missão, do testemunho de São Sebastião Acho que nesse lugar, que hoje é um lugar vazio, que vai ser o lugar dos jovens para a vigília e para a missa Também nessa trezena do Padroeiro trouxemos essa imagem, réplica da imagem antiga Para que possa ser também um sinal, também, de que os jovens querem ser como São Sebastião Animados pela fé, também pessoas que vão testemunhar Jesus Cristo E que também, por interção de São Sebastião, todos nós possamos, olhando o seu testemunho Viver com intensidade a nossa vida de fé E que Deus abençoe esse lugar, abençoe os que vão passar por aqui E os jovens que vão preencher todo esse vazio que hoje nós vemos aqui Iluminado pelo Senhor, pela graça de Deus, fazer uma bela experiência de Cristo E a expectativa é grande para receber o Santo Padre Cristo nos ensina, sejam missionários E a gente nunca imaginou isso, a nossa paroca sempre foi aqui na Zona Oeste, aquela coisa E o papo vira aqui na nossa casa, a gente fica brincando o tempo todo Ah, ele vai tomar café, lá na nossa casa, não sei o que É muito emocionante, é uma presença enorme aqui nesse cantinho nosso É muito emocionante mesmo, a gente está a mil Frequentar a paróquia de São Pedro e receber, assim, que é o lugar da paróquia Guaratibé é o lugar da paróquia, então é um grande presente para a gente É uma emoção muito grande, né? A jornada mundial da juventude, ver os jovens com toda a força saindo para evangelizar E assim, é muito, muito bom, é um grande presente para a gente Está sendo muito alegre isso, assim, porque principalmente a minha comunidade É a comunidade mais perto de lá da fazenda Mato Alto, então a gente fica muito contente A gente tinha um antigo paróquio que ele incentivava bastante a gente a continuar Os jovens mesmo a buscarem essa jornada mundial da juventude Que vai ser um grande encontro, então a gente está ansioso demais Esperando todos de braços abertos Cristo nos envia